Estamos aqui na Casa São Vicente de Paulo, que retomará após dois anos e meio as visitas presenciais. E para a gente saber das regras e como vai acontecer, para que os familiares e os voluntários possam voltar a visitar os idosos, eu vou conversar aqui com a Rosimar Correia, que é a coordenadora aqui da Casa de Repouso. Rosimar, qual a data de início das visitas presenciais? Bom dia, a data prevista de início é dia 1 de nove de 2022. Quais serão as regras para vir fazer essa visitação? Então, a gente vai ter, sim, vamos ter que seguir alguns protocolos, né? A pessoa tem que, o visitante tem que estar de máscara. Na primeira visita, apresentar o cartão, tem que ter pelo menos três doses de vacina da Covid. E usar o álcool gel, que vai estar disponibilizado aqui na instituição. E a gente pede também que mantenha o distanciamento, certo? Inclusive, a gente vai ficar algumas cadeiras, alguns locais, que vai ter escrito visitantes. Então, vai estar ali para os visitantes. Assim, não vai ter aquele contato, posso chegar, posso abraçar, posso estar abraçando, beijando o idoso. Não. A gente pede que isso seja respeitado. Para os familiares, qual o número máximo de pessoas que pode vir em grupo de uma vez? Não, a gente pode estar vindo, os familiares podem estar vindo, pode trazer família. O que a gente ainda não vai estar disponibilizando nesse primeiro momento é abertura e retorno das escolas, grupo grande nesse sentido dentro da instituição. Mas pode estar vindo. Os familiares podem vir. Quais os dias que essa visitação pode ser feita? Essa visita vai acontecer de imediato agora, de segunda a sexta, no horário das 13h30 às 16h30. A gente pede muito também que seja respeitado esse horário, certo? Então, das 13h30 às 16h30 vai ter visitas. E para o pessoal que trabalha e que não tem como visitar durante a semana e querem vir visitar, a gente vai estar disponibilizando agora, no primeiro momento, o primeiro final de semana do mês. Tanto sábado como domingo, das 13h30 às 16h30. E referente às celebrações, Rosemar? Então, a gente vai voltar. No primeiro sábado já desse mês, teremos a celebração da Santa Missa, às 10h da manhã, como era de costume. Toda terça-feira, às 19h, vai ter a celebração da Palavra também. E no domingo também, às 10h da manhã, o pessoal está voltando com a oração do terço na Capela do Santíssimo. Para a pessoa que tiver alguma dúvida ou quiser se informar antes de vir, qual telefone pode entrar em contato? 3842-1337. A gente está aqui para tirar as dúvidas e esclarecer. Outra coisa que é importante a gente ressaltar, é que se você que vem visitar, estiver com sintomas, estiver com sintoma gripal, a gente pede que, por favor, não venha nesse dia, porque o vírus não acabou e a gente não sabe se é apenas um sintoma gripal ou se pode ser o vírus. Gostaria de deixar bem informado que caso ocorra aqui na instituição, algum caso suspeita, se for suspeito pelo médico ou idoso ou funcionário que tiver com sintomas e tiver suspeito, aí vai ser suspendida as visitas até que realmente a gente comprove que não, que não é o vírus. A gente pede muito isso, essa cautela, estamos abrindo, acho que é uma graça muito grande. E a gente está abrindo para as visitas, eu sei que todo mundo está com vontade de visitar, está com vontade de ver, eu sei que a vontade é de abraçar, mas no momento, gente, vamos ter essa cautela, vamos ter esse respeito. É melhor você poder vir visitar o seu parente do que a gente nunca sabe quem está contaminado, como que está, como que vai ser. Rosimar, quero agradecer por essas informações. Fica o convite para você, familiar, para você que gosta de estar aqui voluntariamente, lendo, né, Rosimar, para um idoso, visitando. A partir do dia 1º de setembro, de acordo com as cegas passadas pela Rosimar, venha visitar os idosos com toda a cautela, para que a gente possa continuar essas visitas presenciais aí daqui para frente. Então, vamos lá, 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 vamos lá,